Olá, eu sou o professor Gerhard e nesse vídeo nós vamos aprender a perguntar quanto custa em alemão. Você pode perguntar, was kostet? Was kostet? Que seria, o que custa? Was kostet das Buch? Das Buch kostet neun Euro. Was kostet der Kuli? Der Kuli kostet ein Euro zwanzig. Ou você pode perguntar quanto, né? Wie viel? Wie viel? Wie viel kostet die Brille? Wie viel kostet die Brille? Die Brille kostet dreißig Euro. Was kostet die Maus? Die Maus kostet fünfzehn Euro dreißig. Die Maus kostet fünfzehn Euro dreißig. Você pode treinar isso, por exemplo, no supermercado, né? Você vai pegar um produto e aí você treina a pergunta e também aproveita para treinar os preços e os números em alemão. Fala aquele valor ali como se fosse o valor em Euro. Nos vemos no próximo Video. Auf Wiedersehen!